A imagem que é poética, mas ao mesmo tempo muito triste, que é de um menino com uma árvore de Natal no lixão. As duas coisas não combinam, né? A árvore de Natal e a presença do menino no lixão, não é, Pavão? Olha, o Paulo... Isso aí é tétrico, tétrico, tétrico. Ainda tem o urubu ali do ar. É tétrico, tétrico. E a gente é obrigado a reconhecer que essas pessoas estão procurando comida. Elas estão procurando o que elas vão se alimentar. Então, aqui eu lançaria essa sugestão a todos. Quem está que sobreviveu a essa pandemia, quem está com a família unida, quem está com as suas contas razoavelmente em dia, em vez de comprar para os seus, compra uma coisa melhor, faça uma doação, dê um presente. Às vezes tem uma criança, uma coisa que seja um carrinho daqueles de feira, de cinco reais, de três reais, uma coisa pequena. Pega, dê, sabe? Compre e distribua. É aquilo que a gente está falando de cidadania, sabe? Vamos tentar distribuir um pouco, porque isso aí é tétrico, isso é a realidade. Com todo esse lixo em volta, esse menino está olhando para uma árvore de Natal e ele provavelmente está pensando que, olha, a mãe vai gostar, a avó vai gostar, o irmão vai gostar. Isso se a mãe não é aquela que está atrás, se o pai não é aquele que está atrás. Então, assim, olha o lúdico da coisa. Diante de toda essa tragédia da fome, do desemprego, esse menino ainda tem esse tempo. Então, você que tem um pouquinho a mais, você que tem aquele, sabe, vou comprar uma coisa, sabe? Pega um pouquinho desse dinheiro, compra um brinquedinho, compra uma comida, compra alguma coisa para esse pessoal que está morando na rua, porque eles não estão lá porque querem. A imensa maioria está lá porque foi arrebanhada, arrebatada por toda essa crise que a gente vive. E não estou falando só da pandemia, a gente já estava numa crise grande. Então, se a gente quer criar cidadania, que quer ver esse menino amanhã saindo do lixão, vamos dar um prato de comida, sabe? Ah, é pouco, é pouco, mas é o que tem para hoje. Vamos dividir um pouco, vamos pensar um pouco nos outros. Eu acho que aí a gente começa a mudar o mundo, a gente começa a mudar os nossos governantes e a gente começa a mudar principalmente a gente. E quando a gente está de bem com a vida, a coisa fica muito melhor. Alguma observação, Ronaldo? Paulo, a cidadania, a consciência de ajudar o próximo, ajuda essas coisas, melhora, minimiza. Mas para um país acabar, extinguir a fome, ele tem que ser sério, ele tem que ter vontade de fazer isso. O Marcelo falou bem aí no outro bloco, o cidadão tem que escolher melhor o político, votar direito. Você sabe que quando o orçamento não era secreto, né, os anos atrás, eu tinha o hábito de acompanhar as emendas. Tem uma organização, uma ONG, que faz uma peneira das emendas mais absurdas. Emendas de orçamento feitas por deputados e senadores. E a gente achou lá emenda de verba para construir aeroporto dentro da fazenda do pai do político, verba para construir viaduto, que por acaso ia ligar o empreendimento imobiliário do político, da família dele lá ao centro, verba para aprovar nos órgãos de proteção do patrimônio histórico um prédio que eu só podia construir de oito andares lá na Bahia, mas vou poder construir de 20, porque recebi uma verba lá para proteção do patrimônio histórico. Então, esse dinheiro todo, agora, isso quando o orçamento não era secreto. Você imagina para onde deve estar indo com o orçamento secreto. O sujeito tem a cara de pau de fazer uma emenda para construir o aeroporto dentro da fazenda dele. Você imagina secreto, isso era o público. Então, não tem outro jeito. Para a gente acabar com a miséria do Brasil, a gente tem que tornar o Brasil um país sério. Para fazer isso, a gente tem que votar melhor na próxima eleição.